A Americanas informou no dia 11 de janeiro ao mercado que foi detectado um rombo contábil de 20 bilhões de reais na companhia e desde então o mercado financeiro sofre as consequências desse desfalque bilionário. Desde então a estimativa inicial mais do que dobrou e a dívida é avaliada hoje em 43 bilhões de reais. Sérgio Real, que havia assumido a presidência da empresa apenas nove dias antes, renunciou ao cargo junto com o diretor de relações com investidores André Covre. Real havia sido contratado para substituir Miguel Gutierrez, que estava há 20 anos no comando do grupo. Do que se trata? A base deste rombo são as inconsistências contábeis apontadas por Real nas operações de risco sacado. Para financiar suas operações, a Americanas obtinha crédito de bancos, mas repassava o pagamento dessas parcelas como dívidas a fornecedores. Com isso, as despesas com juros das dívidas bancárias não apareciam nos balanços, criando dessa forma o tal rombo. Para se ter uma ideia da péssima repercussão no mercado, o BTG Pactual, a quem a Americanas deve cerca de 2 bilhões de reais, classificou o caso como a maior fraude corporativa de que se tem notícia na história do país. Investigações A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, com o apoio da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, anunciou a criação de uma força-tarefa para apurar possíveis irregularidades. A força-tarefa será composta por diversas superintendências da autarquia, entre elas a de relações com empresas e a de relações com mercado e intermediários. O número de processos subiu para sete e vão desde eventuais irregularidades envolvendo informações contábeis até a atuação das agências de classificação de risco de crédito em relação a americanas. O que a investigação vai apurar é o quanto foi omitido intencionalmente e o quanto não foi, para que a partir daí sejam levantados os culpados. A investigação deve mostrar também a extensão do envolvimento de funcionários da própria empresa e se envolve membros do Conselho de Administração e até terceiros, como credores e auditorias. Dados da Reuters indicam que executivos da Americanas venderam quase 212 milhões de reais em ações da companhia durante o segundo semestre do ano passado. O caso já atinge a reputação dos principais acionistas da companhia, Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Beto Sicupira. Desde que as fraudes vieram à tona, o mercado relembra exemplos de empresas administradas pelo Trio e que registraram problemas contábeis. No domingo, dia 22 de janeiro, Leman, Teles e Sicupira divulgaram uma nota pública negando qualquer conhecimento sobre as más práticas contábeis da Americanas. O Trio acrescentou que acreditava que tudo estava bem, já que a auditoria independente não havia detectado irregularidades. Recuperação judicial A Americanas entrou com o pedido de recuperação judicial em uma última tentativa de se salvar após bancos derrubarem a proteção contra a execução de dívidas. E essa deve ser a quarta maior operação de recuperação judicial já realizada no Brasil. A empresa não chegou a um acordo com os credores, após discordância sobre o capital mínimo exigido dos acionistas referência, Leman, Sicupira e Teles. Eles queriam 6 bilhões de reais e os bancos 15 bilhões. Na tarde do dia 19 de janeiro, a Justiça do Rio de Janeiro aprovou o pedido de recuperação judicial da Americanas. E ela terá as cobranças de dívidas suspensas por 180 dias. Um administrador será o responsável por acompanhar o processo. Se esse prazo não for cumprido, ou se os credores não aprovarem o plano de recuperação, a companhia poderá decretar falência após 100 anos de operação. A Mer 3 O anúncio das inconsistências contábeis da Americanas fez com que as ações da companhia literalmente desabassem. A Mer 3 saiu de 12 reais no dia 11 para 71 centavos na sexta-feira, dia 20. Mas o fato é que a crise parece respingar em outras empresas negociadas na Bolsa. Uma das preocupações que analistas levantaram logo após a notícia era o potencial impacto sobre o setor de varejo e consumo. Se, por um lado, Magazine Luiza aproveita a baixa em um possível movimento de redirecionamento de recursos, a Ambev se encontra no limbo, já que a cervejaria pertence ao mesmo grupo de acionistas, a 3G Capital. Além disso, fundos imobiliários expostos a americanas sofreram com a queda e o setor de shoppings também deve sentir o desastre. Mas a cascata vai muito além disso. Atinge o mercado de capitais como um todo, dado que os maiores investidores do país estão no meio dessa tempestade. Muita água deve rolar até que tudo seja esclarecido e o processo de recuperação judicial seja concluído. Aliás, existe uma grande chance de a empresa ir à falência, o que ocasionaria milhares de demissões. Perspectivas As perspectivas de que americanas quite sua dívida após a recuperação judicial são bem pessimistas. Na visão de analistas, mesmo se houver um grande aporte dos acionistas de referência, ainda há o desafio de tornar a empresa consistentemente lucrativa e rentável. Um levantamento da Associação Brasileira de Jurimetria, com base em processos judiciais do Estado de São Paulo, aponta que 51% das empresas seguem com as atividades depois de passar pela recuperação judicial. Entre 2014 e 2020, foram 1.194 pedidos de recuperação judicial e 51% delas se recuperou. A recuperação judicial dará tempo para americanas negociar as dívidas com os credores, uma vez que essas não podem ser executadas. O processo deve ser bem complicado, pois mesmo antes da descoberta do rombo, a empresa já sofria para manter a lucratividade, devido ao negócio da antiga B2W que reportava prejuízos consecutivos. Além disso, apesar de um market share relevante no e-commerce brasileiro, a operação online da Americanas está muito atrás dos concorrentes, o que dentro de um ambiente macroeconômico desafiador para o consumo, traz muitos desafios para a companhia. A varejista pode passar por um grande processo de reestruturação, até com possíveis mudanças no modelo de negócio. Agora, resta saber o resultado das investigações e se a empresa será capaz de se reerguer. Na nota pública de domingo, Le Montelles e Sucupira prometeram trabalhar para reconstruir a varejista. Quer saber todos os detalhes do caso, Americanas? Faça o download agora do nosso e-book. É de graça. Money Times Notícias que enriquecem seu dia. Money Times Notícias. Money Times Notir. Money Times Notícias. Money Times Notícias.